Mais de 10 pessoas foram detidas por participação no crime de furto na região leste mineira. O caso foi registrado na zona rural de Abre Campo, que vai trazer os detalhes sobre essa história e o que foi recuperado. Inclusive, é o nosso repórter Lucas Alves que está de volta aqui. Está comigo aqui. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Informações da polícia dão conta de que um caminhão tombou na região, zona rural de Abre Campo, no córrego Romeiro de Baixo. A polícia identificou que, soube por informações, que mais de 10 pessoas arrombaram ali o baú deste caminhão que tinha tombado para furtar algumas coisas. Esses suspeitos de terem furtado, aliás, foram presos, foram 11 presos e um menor de 17 anos apreendido. Os dois veículos que foram utilizados também para transportar o material furtado, também foram levados ao pátio credenciado do Detran. Eles também foram apreendidos, esses dois veículos. Eles, segundo a polícia, quando avistaram a presença dos militares, tentaram fugir, mas foram alcançados. Aí a gente vê as imagens do que foi furtado, retirado ali do baú, do caminhão. A gente consegue ver embalagens fechadas, como aquelas vendidas em atacado, em material de limpeza, esponja, também doces, salgadinhos, chicletes, balas. Mas foi recuperado pela polícia e aqueles que são suspeitos de terem cometido o furto foram levados, foram detidos. Nico. Daqui a pouco você está de volta. Deixa a imagem aí, Bebiana, olha lá. Biscoito, né, Bebiana? A gente que gosta de biscoito, né? A gente gosta de biscoito no cafezinho. É, mas o certo do biscoito é você ir lá no supermercado ou na mercearia com o seu dinheiro, chegar lá, comprar, falar, eu quero esse biscoito aqui, né? E pegar o biscoito e comer. Agora, não, eu gosto de biscoito, mas eu vou ali catar porque eu achei no lugar fácil de pegar. Aí está tudo errado, né? Aí está tudo errado. Aí, no meio dessa confusão aí, além do furto, né, do roubo, inclusive, configura também o crime de quadrilha ou bando, né? É. Quando pessoas se juntam para a prática de crimes, aí, se dez pessoas foram detidas, passou de quatro, né? Está configurado aí. É. A bananinha também, Bebiana, porque o... A bananinha está ali, mas na frente, né? Porque o... Tira a frase aí, ô... Quem é? Vitor.